Sob a presidência do Conselheiro Valcenor Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 68 processos das pautas número 17 e número 80 na quinta-feira, 4 de julho. Participaram da reunião o Conselheiro Humberto Aydar, o Conselheiro Substituto Flávio Luna, em substituição ao Conselheiro Fabrício Mota, o Conselheiro Substituto Laércio Amaral, o Procurador de Contas José Gustavo Ataíde e o Secretário de Plenária e Substituição Leão dos Reis Costa e Silva. A intérprete de Libras, Vanuzia de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.